Bandidos assaltam loja no centro. O roubo foi a uma loja, Jogão, que fica ali na rua Benjamin Constant, de onde foram levados vários celulares. Segundo as vítimas, dois criminosos de capacete anunciaram o assalto e em seguida quebraram o vidro ali da vitrine com um martelo. Os caras vão assaltar de martelo, viu, Jogão? Meu Deus! E levaram diversos aparelhos celulares expostos. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram numa moto da cor vermelha, cuja placa foi anotada e repassada à polícia. Agora, os ladrosados deles dão uma maquiada, né, Jogão? Não, mas os caras estão deitando, Ivandro. Os caras estão passando a mão na cara, bicho. É a segunda loja, né? Os caras estão passando a mão na cara do povo. Exatamente, segunda loja que é invadida e os ladrões levam diversos aparelhos celulares. Na outra loja levaram até notebook e outros aparelhos. E agora esta loja aí que foi assaltada com um martelo. É brincadeira, né, Jogão? Até o dia que tiver um policial apaisano de folga passando pelo local, sabe aqueles? Isso, usando um martelo, uma cintura. É, daí vocês vão ver só. Martelinho contra ponto quarentinha. É. Daí eu quero ver só. Foi dar um preguinho ponto quarenta para ser pregado aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Até a próxima. Até a próxima.